No Vale do Aço, no fim de semana, um rapaz de 19 anos morreu ao bater a motocicleta que ele pilotava contra um poste de iluminação pública. Esse registro aconteceu no bairro Bom Jesus, em Coronel Fabriciano. Segundo a polícia militar, o piloto fugia de uma equipe de militares. De acordo com a polícia militar rodoviária, Rodrigo Felipe Silva Miranda, de 19 anos, estava nesta motocicleta e acabou batendo contra o poste de energia. Ainda segundo os militares, ele e outros pilotos estariam em alta velocidade pelas avenidas e ruas de Coronel Fabriciano. Antes do acidente, a vítima teria desobedecido a uma ordem de parada dos PMs. A polícia manteve um contato visual com ele, foram feitas algumas determinações de parada para ele e de forma insistente e deliberada continuou na sua fuga, continuou a desobedecer as ordens legais dos policiais, militares, rodoviários e foi somando as suas infrações, o que infelizmente, de forma fatal, culminou na sua morte. O jovem fugia de uma abordagem policial nesta avenida em Coronel Fabriciano. Segundo os militares, ele realizou várias manobras arriscadas na tentativa de despistar os policiais. Pulou o canteiro central, invadiu a contramão e subiu calçadas e só foi parar quando bateu contra este poste de iluminação. O jovem de 19 anos morreu no local. Ela acessou uma calçada, a ponto de atropelar pessoas, perdeu o controle direcional do seu veículo motocicleta e chocou-se contra um poste. E ali ficou ao chão, a polícia militar imediatamente chegou, acionou o serviço de urgência e emergências do SAMU, onde foi constatado posteriormente o óbito, infelizmente, dessa pessoa ali no local. Rodrigo era inabilitado. Após os trabalhos da perícia da polícia civil, a motocicleta foi liberada para o pai do rapaz.